Não adianta gritar Quando a coisa fica feita O melhor é renunciar Eu gostava tanto dela Ela gostava de mim A fofoca foi tão grande Que eu nem cheguei alguém A minha renúncia Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica feita O melhor é renunciar Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica feita O melhor é renunciar Eu gostava tanto dela Ela gostava de mim A fofoca foi tão grande Que eu nem cheguei alguém A minha renúncia A minha renúncia Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica feita Quando a coisa fica feita O melhor é renunciar Eu gostava muito Eu gostava que não adianta gritar